Apenas apanhei na beira-mar Ela me deu o seu amor e eu tomei No dia 16 de maio eu viajei Na sonave atropelada eu procurei O meu amor até riado Apenas apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Apenas apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Bela e linda criatura bonita Nem menina nem mulher Pelo esgato dos teus olhos bonita Nem menina nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Apenas apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Apenas apanhei na beira-mar Um tarde pra chassão lunar Apenas apanhei na beira-mar Isso é pra você dançar Bem a carragilha de casa, vai Chama! Você endoideceu meu coração E endoideceu E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço É um beijo teu Você endoideceu meu coração E endoideceu E agora o que é que eu faço É um beijo teu E agora o que é que eu faço É um beijo teu Eu bem pensei já estava te amando Meu corpo derretido de paixão Queria estar contigo a todo instante Abraçando, te beijando Te afogando de emoção Você está na tua vida Eu quero muito Lutar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Pura, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você é como água de cacimba Pura, doce, saborosa Todo mundo quer beber Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto E a vida é chamar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer E nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Eu preciso te falar E não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Eu preciso te falar E não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Vem pra te falar Agora, dessa, agora Diana Agora minha turma Bora queimadas Toda ligada Cadê do Ligeiro Minha amiga Nalto Minha amiga Cícera Wellington Mix Vem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E prova desse gostinho Que ninguém mais tem E vem jamegar comigo Ao balanço da safona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só Eu lembro bem mais Lembro das minhas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás E lembrei todos meus planos Mas não tive culpa Se chamei demais Só depois de tanto tempo Nesse sofrimento Encontrei a paz Que você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vive mais Tô querendo o teu amor Se eu sei Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri com você O que eu sofri com você Tô querendo ter você Aqui Vem menino sem juízo Você também quer Tô querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri com você Eu tô querendo ter você Aqui Vem menino sem juízo Você também quer Você também quer Quer dançar o forró com a galega? Chega papá! Minha galera de Brasília Alô Maria Alô Jefferson Alô Cleves Alô Maíze Alô família Galera do Distrito Federal Alô minha Brasília Alô meus amores Só tomando um lá de casa Vem dançar, vem! Estou guardando pra você Todo o meu carinho Estou guardando pra você Todo o meu amor E nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei Que você é o meu eterno amor As noites aqui são mais frias Sempre a dor em alta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Se estás agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre o meu eterno amor E o luar, o sertão me fala de você E o luar, o sertão me fala de nós dois Eu sou feliz que me ensina a viver Vem calma dos meus noites de amor e prazer Vem dançar com o amor assim, ó! Quero só companhia e amor De ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Pelas asas de amor, pelo ar Quero só companhia e amor De ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor, pelo ar O meu coração se entrega a razão Sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensina a viver Embalando meus noites de amor e prazer O meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensina a viver Embalando meus noites de amor e prazer E aí Pra cima, bebê! Repressão, manhã! Ui, 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 ui Só pra vir, eu não ver E eu preciso de você Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Por Ivan Make Hair Por Ivan Make Hair Você se foi Tenta esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, vem, vem Eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Girar Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Tenta esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Na bandeira Vem, vem, eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem, vem Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Já! É corração, menino Ave Maria Para Chico Pinto Vem, vem, vem